Agora a pressão em HD Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado, as mina viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que safadinho cheiroso E nesse eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô rodendo E vem curtir a vida, vem ver como um rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de Gabbana, Lacoste e Armani E a mulherada chega, é só pegando e tome Oi, tome, oi, tome, 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 tome Quem escove o whisky? Agora vira e tome Oi, tome, 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 tome Quem escove o whisky? Agora vira e to, 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 tome, 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 tome Tome, tome, enche o cove o whisky? Agora vira e tome Oi, tome, 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 tome E enche o covo o whisky? Agora vira e tome Eu disse vem que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Se espalham pelo mundo que se vive pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado, as mina viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que safadinho cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô podendo E vem curtir a vida, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari, foi depois de Mustang Vem tome, 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 tome Esse copo de uísque, agora vira e tome Tom, tome, 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 e esse copo de uísque, agora vira e tome Tomy, 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 Tomy Ei, stop, you is a cara, vai virar Tomy Tomy, 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 Tomy